E aí família, tudo verde com vocês? Mais um vídeo hoje aqui do canal, tá? Vou trazer algumas informações pra vocês. Não vou nesse vídeo falar de Dudu, acabei de falar de Dudu, porque todo mundo já sabe sobre Dudu, né? Vamos esperar agora o anúncio oficial, mas vamos falar de outros assuntos que também são importantes ao Palmeiras e que eu preciso atualizar vocês. Queria pedir apenas o apoio deixando o like, se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, ativando o sino de notificação também, pra vocês não perderem nada. Bom, vamos lá. Queria começar falando sobre alguns jogadores que vocês me perguntaram, né? Que vocês me perguntam sempre, Cássia, você sabe se já estão pra voltar, o que tá acontecendo, porque às vezes vocês não têm essa informação. E eu vou passar algumas aqui pra vocês, tá? Na DM do Palmeiras, Zé Rafael, que ficou fora do duelo contra o Del Valle, né? Por conta de um trauma no tornozelo direito, treinou normalmente, tá? Então, pode até ser uma surpresa pro jogo de amanhã. O Breno e o Kusevich, gente, realizaram tratamentos na parte interna, no centro de excelência, e o Verão e o Menino em Pereur fizeram trabalhos internos e no campo. Eu acho que desses que eu citei aqui, o mais provável, que volte mais rápido, é o Kusevich, que tá no... Tá bem melhor que os outros, né? Então, pode ser que ele volte bem antes, mas os outros ainda vai demorar um tempinho. O treino do Palmeiras hoje, eu queria até frisar isso daqui, foi, além do treino físico, enfim, além do treinamento que eles fazem, né, diariamente, eles treinaram, além do treino tático, eles treinaram bastante faltas e pênaltis. Gente, eles treinaram pênaltis. É pra glorificar de pé? É, não, não quero pênaltis, pelo amor de Deus, prefiro livrar, né, prefiro se livrar disso. Espero que amanhã o Palmeiras vença no campo, espero que o Palmeiras faça um bom jogo e não espero, não quero de verdade que vá para os pênaltis. Mas, se acontecer, eles treinaram, né, então vamos ver se por ventura isso vier a acontecer, se esse treinamento deu resultado ou não. Agora, um assunto muito importante, que é o assunto chave aqui desse vídeo, né, e que, lógico, eu não posso deixar de falar com vocês, uma informação, inclusive, porque quando a gente fala de, ah, o Borja deve voltar ou não, isso é uma opinião, não é? A partir do momento que a diretoria do Palmeiras cogita a volta do Borja, aí é uma informação. E é isso mesmo que está acontecendo, tá? O Palmeiras está monitorando o Borja e pode ser que aí, em julho, né, metade do ano, o Borja retorne ao Palmeiras. Vou deixar a minha opinião e eu quero muito saber a de vocês aqui. Eu acho que, pra quem me acompanha diariamente, já sabe a minha opinião, já falei milhares de vezes que eu pensaria pra frente, né, eu acho que o Borja já deu, ah, mas o Borja é artilheiro, o Borja tá jogando muito no Júnior Barranquilla, mas quando o Palmeiras contratou ele, não sei se vocês lembram, só pra refrescar a memória de vocês, ele também, né, foi artilheiro, inclusive, da Libertadores, tava jogando muito e aí veio pro Palmeiras e vocês já sabem tudo o que aconteceu. É, eu queria até, né, deixar a minha opinião com o fato que aconteceu recentemente. E, gente, assim, eu tô falando isso, como eu falei, eu tô dando a minha opinião e, lógico, se ele voltar, vou apoiar, quero que se ele voltar, que se ele volte, né, ele caia a minha boca, ele faça muitos gols e me deixe muito feliz, me faça comemorar muitos títulos, né. Eu tive que aceitar o Mano Menezes no Palmeiras porque eu não aceitaria o Borja, né, jamais. É só uma opinião, porque eu acho que o Palmeiras poderia pegar uma grana e investir em outro centroavante, não tem só o Borja, né, existe outros centroavantes aí que o Palmeiras pode investir. É, e como eu falei do fato que eu iria comentar com vocês, não sei se vocês lembram, mas no comecinho do ano foi cogitado também a volta do Borja ao Palmeiras. E o Abel, numa entrevista, essas palavras são do Abel, não é invenção da Cássia, nem a gente já viu por terceiros, o Abel falou que ele conversou com o Borja, com o Borja por telefone, porque o Borja falou que queria voltar pro Palmeiras pra jogar a Libertadores. E vocês lembram como o Abel foi bem claro com o Borja, inclusive na época eu fiz um vídeo pro canal sobre isso, o Abel falou pra ele, você pode voltar, mas você vai ser assim como os outros, você vai ter que voltar ao Palmeiras pra jogar, não é a Libertadores, você não vai ser exclusivo da Libertadores, você vai ter que jogar o Paulista, você vai ter que jogar a Copa do Brasil, você vai ter que jogar o Campeonato Brasileiro, você vai ter que buscar o seu espaço. Eu não vou deixar os meninos, ele falou dessa forma, que me fizeram chegar até aqui, né, pra colocar você como titular, você vai ter que buscar o seu espaço. Essa foi uma fala do Abel lá atrás, né, no qual o Borja queria voltar apenas pra ser a estrela da Libertadores. E gente, juro, eu quero muito saber a sua opinião, porque realmente o Borja é muito dividido, o Dudu, 90% da torcida quer que ele volte, mas o Borja não. Ainda muita gente, assim como eu, prefere que ele não volte, porque eu tenho medo do que já aconteceu no passado. Ah, mas o Borja agora pode ter pegado uma experiência e tal. Como eu falei, eu prefiro que o Palmeiras pegue uma grana e invista, né, em qualquer outro centroavante, sei lá, empreste o Borja, acho que já deve estar quase também no final do contrato dele, eu até esqueci agora quando encerra, gente, parece que tem uma eternidade que o Borja tá aqui no Palmeiras, faz parte do Palmeiras ainda, né. Então, a minha opinião é essa, mas como eu falei, se ele voltar, vou apoiar, quero que ele faça muitos gols, vou comemorar os gols dele, mas eu acho que o Palmeiras precisa realmente ir atrás de outro e não pensar na volta de um cara que já não deu certo aqui, né. Não, porque se voltar, eu vou ser obrigada a falar aqui pra vocês que eu avisei, né. Mas é lógico, se ele voltar e jogar muito também, eu sei que vai ter gente que vai vir aqui no vídeo e falar, tá vendo, Cássia, eu queria que o Borja voltasse, ó, eu avisei pra você. Isso é legal, né, gente, tá? Mas tá tudo certo. Vamos aguardar pra ver, como eu falei, o Palmeiras monitora pra tentar trazer o Borja de volta, tá? Tá monitorando ele lá, vendo como ele se porta, pra ver se ele deve voltar ou não. Mas como eu falei, eu quero saber sua opinião, a minha é essa daqui. É rapidinho, pra finalizar o vídeo, eu não sei se vocês já devem ter visto até, que o Tati, né, castelhanos aí, renovou o contrato com o New York City, né, até 2025. Uma novela que o Palmeiras ficou por dois meses, pra que hoje, né, ele fechasse aí, aumentasse o tempo de contrato, né, que ele tinha com o New York City, enfim. E ele vai continuar lá. Só que eu fico me perguntando, porque ele deu entrevistas dizendo que ele queria muito jogar aqui no Palmeiras e tal, mas eles, né, o time sempre tentou, não queria, né, que o Palmeiras levasse, eles falaram que só liberariam se eles, se caso, eles conseguissem a contratação de um atacante, de uma pessoa pra substituir, um jogador pra substituir ele, e eles não conseguiram, por isso eles não liberaram. Mas o Palmeiras ficou tanto tempo atrás desse jogador, né, o Palmeiras ficou aí dois meses negociando com um jogador que foi, que vai continuar lá no New York City. E eu me lembro, até na época que foi cogitado sobre isso, né, sobre ele ficar e ir embora, ele falou que ele queria ir jogar aqui, né, no Palmeiras, e que ele queria sair, ele não queria continuar lá. E continuou, né, gente. É complicado saber o que acontece no mundo aí, das negociações. Enfim, eu queria comentar com vocês, porque foi um cara, recentemente, que foi cogitado aqui no Palmeiras, o Palmeiras perdeu mais de dois meses atrás dele, deu no que deu, e agora ele renova o contrato pra permanecer no New York City, e eu quero saber um pouquinho aí da sua opinião sobre isso. Amanhã, tem decisão, tem pós-jogo aqui do canal, então fiquem ligados, belezinha? Se eu não aparecer durante o dia com mais informações, tem o pós-jogo aqui no canal. Tamo junto, família, muito obrigada por ter me assistido até aqui, vou deixar o vídeo que eu postei mais cedo aqui no card. Até mais, um abraço e avante, palestra!